Isso mesmo! Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Agora tenho saudades Tenho saudades às mil E agora tenho saudades Tenho saudades às mil Lá do Rio de Janeiro E São Paulo do Brasil Lá do Rio de Janeiro E São Paulo do Rio Entrei na sala para cantar e morrer E os ex-capelos nunca mais tosse esquecer Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer E agora tenho saudades Trago e misto na lembrança E agora tenho saudades Trago e misto na lembrança Duma terra tão bonita Oh, querido, país da França Duma terra tão bonita Oh, querido, país da França Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Vamos lá É assim mesmo E agora tenho saudades Não me deslevar a mal E agora tenho saudades Não me deslevar a mal Que é uma terra tão bonita Que é o nosso Portugal Que é uma terra tão bonita Que é o nosso Portugal Vamos lá Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Você tem Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Entrei na sala para cantar e morrer E os imigrantes nunca mais tosse esquecer Muito obrigado Obrigado.